Me viu o sol, eu vi Eu vi um rio Marcar no chão as curvas Da minha vida Dormeu o sol Ouvi um sino E uma tão só estrela Cantar tristeza Não deu chance De canção Foi embora Avião Fez a curva E eu Só vi o chão E a cidade tão acesa Não viu Não viu Um tris de estrela Solidão Fez a curva Sinuoso Coração Vontade Vontade Azul Quimeras Lágrimas De chorar Estrela 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 Me viu Me viu o sol Eu vi Eu vi Um rio Marcar no chão Marcar no chão As curvas Avião 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 Fez a curva E eu Só vi O chão E a cidade Tão acesa Não viu Um tris de estrela Solidão Fez a curva Sinuoso Sinuoso Coração Vontade Azul Quimeras Lágrimas De chorar Avião Fez a curva E eu Só vi O chão E a cidade Tão acesa Não viu Um tris de estrela Solidão Fez a curva Sinuoso Coração Vontade Azul Quimeras Lágrimas De chorar Estrela Seu Um tris de estrela Tão acesa De chorar Espírito De chorar Em